Quando me tornei assim, tão confiante Hoje percebo que pudei pra ser alguém melhor A infância foi um tempo em que mal sorri Porém, eu não vou mais chorar aqui Leve esse segredo com você Sei que as palavras podem machucar Eu ouço o som de um grito a se perder Não sei se o amanhã é o futuro que eu sonhei um dia ver Mas sei que as respostas vêm de encontro Se eu não posso te alcançar o que me restará Não dá pra simplesmente desistir Eu não parei de procurar mesmo sem entender As inseguranças serão apagadas pra nunca mais voltar E tudo o que deixou conflito em mim Irei mudar E aí E aí Obrigado.